O que é o canal? Tudo bem com vocês? Eu tô bem. Se você gosta desses vídeos que eu tô fazendo, deixe seu like e não se inscreva no nosso canal, hein? Obrigado. Hoje eu vim aqui com um vlogzinho. Isso aqui é uma nota fiscal. Vocês devem até perguntar o que é essa nota fiscal, né? Essa nota fiscal é de um dos trens que eu comprei nos Estados Unidos, tem uns 37 dias. Comprei em um site americano, eu não vou falar o site aqui porque eu não posso divulgar, por causa do YouTube. Mas eu sei que o site é muito bom e recomendar a todos. Eu comprei um tênis, umas roupas, um moletom, tudo importado dos Estados Unidos. E essa aqui é a nota fiscal que vem junto com o produto. Tá aqui o valor, 432 reais e 79 centavos que eu paguei. Então vamos lá. Esse aqui é um tênis da Nike. Tem esse toque dos toques original, muito macio. Se quiser esse lançamento. Gostei muito. Tá aqui. O produto dos Estados Unidos. Comprei também essa blusa. Comprei também essa blusa. Comprei essa. Oakley, Oakley, Oakley. Gente, que qualidade que tem a blusa do Brasil. Olha essa malha. Não tem nem comparação, não. Comprei. Comprei. Essa da Akinz. Que eu curte. Essa da Akinz que eu não sei se é original. Porque eu acho que ela é uma promoção do site. Aí pra eu completar a frete, eu pedi ela. Comprei. John, John. De que tona aí, ó. Camisa top. Desculpa, caralho. Eu tô tossindo que eu tomei o Green Party semana. Eu tô da Oakley. O mais esperado que eu tô esperando é esse moletom da Oakley. Eu comprei três camisas da Oakley. Eu tenho que ter pagado em torneio de uns... 89 dólares nesse moletom. Se fosse no Brasil. No mínimo, no mínimo. Isso é uns 700 reais. Comprei essa calça também. Da Adidas. Eu tenho o certificado da Adidas. O tamanho, a qualidade, o produto. Comprei ela. E gostei muito dos produtos. Galera, pra quem quiser... Tá me ajudando aí pra dar sugestões pro meu canal. Deixa os comentários aqui embaixo. E... Pode estar pedindo aí que eu vou ensinar como é que você vai... É... Importar, né? Os produtos dos Estados Unidos. Eu vou importar pra mim. Meio essa semana. O Daniel. E que é um tênis igual a esse. Não sei quanto tempo vai chegar, porque eu escorreitava de greve. Mas é isso aí. Material bem, bem acabado mesmo. Quem... Eu não compro roupa no Brasil mais nunca. Olha que produto top. Olha a qualidade desse moletom. Em alto relevo. Não tem capacidade de tanquebrar, não. Olha o acabamento desse na L. Dessa cordinha, né? Não sei como é que chama isso. Então, quem curtiu o meu vídeo aí, se inscreve e deixa o seu like. Muito obrigado. Até a próxima.